A pinta batata segue o líder, nova pareia rolada, time de laranja da saída de bola Luan, o Thiago Silva do parque toca para Pedro Dinamite, o Sérgio Ramos do parque para o Cristiano Ronaldo, João Victor da Saúl, o Robozão toca para Leonel Leonel faz o giro para cima do Vitor Hugo, para cima do Fabinho, toca para Luan e não vem mais, e não vem mais, olha a bola, Ricardo cata a bola bonita e pega e já está ligando para a metade do gramado para Vitor Hugo, domina no peito Oi? Está bacana, tem batata, Luan da Horia recebe, faz o giro, chega o Thiago Silva do parque a bola bate no Paulo Henrique, Luan da Horia recupera para Vitor Hugo na metade do gramado domina, vai tentar botar um açúcar, ela toca para o bruxo bem no meio de, lá vai o Ronaldinho, o garoto do parque, tocou no vazio para Luan invadiu, olha o bruxo, olha o bruxo, pega a bibinha, olha a sopa, balançou valeu? Não valeu gol, não valeu gol do Luan da Horia, não valeu gol do Luan da Horia, ouvi um toque de mão no meio do caminho no lance de ataque é, aquele jogo contra o Flamengo, todos os jogos contra o Flamengo e o jogo segue, segue 0x0, bibinha no gol já trabalha já na metade do gramado, o Rodrigo Branco recupera para o bruxo bem no meio de, abre o compasso para Luan, o Thiago Silva, oh, é o da Horia o Thiago Silva do parque do time, Vitor Hugo, sai do robôzão, gira para cima de dois mano, gira para cima da Lenda, a Lenda volta a passar a metade do gramado De Bruyne, invadiu a área, balançou bala no final, é gol de Copa do Mundo Kevin De Bruyne na 94 faz 1x0 e o bruxo chuta de longe, o bibinha pega e agarra com tranquilidade 1x0, passa açucarado da Lenda Bacropiu olha o Pedro Dinamize pintando e bordando ele deixou de dar porrada, está sendo um herói Leonel já bota já no campo de ataque e tenta botar botar um lençalzinho em cima do Rodrigo Branco, corta de novo Rodrigo Branco dá um largo sorriso e Luan da hora abre o compasso para Paulo Henrique já na metade do gramado, o bruxo bem olha o lençalzalzinho em cima do Luan olha o lençalzalzinho em cima do Thiago Silva do parque, recupera a Lenda sentiu Luan, lá vai, tiros de meta precedido da hora lança para o ataque, Vitor Hugo domina, vai tentar vai tentar o gol de empate e a zaga corta com o Sérgio Ramos do parque Pedro Dinamite gol no começo do jogo, Vitor Hugo tendo gol de empate ele deixa para a rica do gostorão já bota já na metade do gramado, Luan da hora domina sai da primeira marcação, abre para Paulo Henrique vai fugir lá, tiros de meta agora é o César no gol, agora é o César no gol trocou o goleiro já trabalha já no campo de defesa com a Lenda Marco Pipiu que deu um passo açucarado para Kevin Devine fazer o primeiro Leonel, sai do branco, sai olha aí, de novo, de novo tira Ricardo e pega e faz o milagre já trabalha com o Luan da hora já na lateral do campo de defesa bota na metade do gramado, recebe o Ronaldinho Gaúcho do parque o bruxo bem no mente, chama o Pipiu para dançar vai Luan, vai Luan, tira Luan, o Thiago Silva do parque seu xará e corta lateral para o time de verde Paulo Henrique na cobrança já acabado, recebe o bruxo sai da marcação de dois olha a bruxaria e o Kevin Devine faz o corte Luan, o Thiago Silva do parque domina pisa na bola, encara a marcação, recorre Leonel, Leonel vai carregando a bola outra passa a metade do gramado, pisa na bola encara a marcação do bruxo, tenta chamar para dança chega Paulo Henrique dá de calcanhar para a lenda a lenda pedala para cima do bruxo tem o Kevin Devine do lado soltou, devolveu olha aí, na cara do gol chega Fabinho, faz o corte e o Luan da hora puxa o contra-ataque na metade do gramado ele recua para o bruxo lá vai o Beno Mendes na sete pedala para cima do Leonel toca para o Luan, tendo gol de parte bate no João Vitor agora segura o contra-ataque e lá vem mais Leonel, recebeu a lenda limpou, bate o meu filho olha o gol tira Fabinho em cima da linha olha o João Vitor Leonel, chuta e cadu pega contra a qualidade sendo cedo do gol já trabalha agora o contra-ataque na metade do gramado Paulo Henrique toca para o bruxo Beno Mendes faz uma bucharia Paulo Henrique ajeitou meu pai do céu não vão fazer gol não tiro de meta para César não vão fazer gol não estão com preguiça de fazer gol recebe o Sérgio Ramo do Paquipelo dinamite seca um bola e tudo mas o jogo segue Fabinho já recebe já para Vitor Hugo já na metade do gramado conta Juvinho que eu estou na saúde Luan dá o tapazinha Pedro, faz o teu Pedro passa pela linha de fundo tiro de meta Ricardo gostosão cobre o tiro de meta para o Luan da Áurea Marcelo disse que tivesse no time dele era gol recebe Pipiu rouba ali a bola arma o contra-ataque Pipiu bate tiro de meta na metade do gramado recebe Victor rumo de Ricardo trabalha com Paulo Henrique gira para cima do Kevin de Bruno e serve escanteio lá vem o drone vamos ver quem sobe Paulo Henrique na 77 na cobrança ele foi para a área Luan chutou de esquerda agora que pega sobra ninguém o bucho devia pire a linha de fundo tiro de meta para César já cobrado Leonel recebe já tenta chamar o Rodrigo Branco para dança toca na esquerda para roubozão do auxílio de feita Jovento Nassau Jovento Nassau na quarenta e três toca para Marcos Pipiu Ricardo Gostosão está dizendo que a marcação está errada olha aí está errada mesmo Kevin De Bruyne tenta uma letra na bola para o Pedro e já desamado Paulo Henrique bota para fazer o Victor Hugo fazer o pivô recebe o bruxo para fazer bruxo uma bruxaria tocou eita se desse certo corta o Leonel agora lá vem mais e lá vem mais Jovento Nassau passa a metade do gramado sai da marcação do bruxo devolve com o Leonel lavar o Messi da perna direita toca para Pedro faz e faz o pivô chega a marcação de dois e o bruxo cortar já tendo legal contra o ataque sai do dom tem três contra o três três contra o três rola 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 vai bate na trave e sai pela lateral Leonel já bota para o robôzão mergulha Ricardo e defende e o Fabio está jogando na metade do gramado Paulo Henrique vai tentar o gol de patente opa tem criança no campo parou tem criança no gramado 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 agora sim agora o jogo vai rolar a criança já foi retirada a criança já foi retirada no campo de defesa o Fabio já trabalha a bola já trabalha com o Luan da Áurea para Rodrigo Branco para o Luan da Áurea para o Fabio na 10 dois camisas 10 trabalhando entre si trabalha com o Luan da Áurea na metade do gramado o Luan da Áurea toca para o Fabio Lançamento Vitor Hugo faz o pivô Domina com Pedro Para Rodrigo Branco Marcelo desvia Tiro de meta Tiro de meta para César Que já bota para o Sérgio Ramos Do PAC Pedro Dinamite O Sérgio Ramos Do PAC na número 6 Abre o compasso Para Juventus Domina com a barriga Lençalzinho para cima Do Paulo Henrique Corta Fabinho Vitor Hugo dá a olhada Faz o pivô Rodrigo Branco Marcelo Corta Pedro Lá vai a olhada Botou Que Fabinho faz o corte Adiantou demais Mas ele chutou a lona Recua para Ricardo Marcelo domina Vai mais garotinho Vai mais garotinho Ele trabalha com Luanda Abre na esquerda Com Fabinho Fabinho O Sérgio Safadão do PAC Lança na boca do gol Leonel domina no Pedro Vai Vitor Hugo Vai Branco Bola só Bola Bola No final Rodrigo Branco Na 21 Um ajeitado no peito Pimorosa De Vitor Hugo Rodrigo Branco De primeira bata No fundo do Babante Um a um Agora vamos ver Quem faz o gol da vitória Leonel vai fazendo Vila Vai fazer o gol da vitória Faz a limpeira Da jogada Tiros de meta Houve desvio? Teve sim Teve desvio Batata Esse que eu tenho Lá veio o drone Vamos ver Quem sobe Pela ponta direita O desvio O desvio por hoje Foi do Fabinho Não tem nem um gigante Um gigante É o Luan Que está na defesa Joventus já trabalha Com o Leonel Vai chamar todo mundo Para dança Cruza na boca do gol O Pilpino domina Para Luan Na zaga central O Thiago Silva Tupac E do Chelsea Toca para o Leonel Luan passou Vai também lá Devolve para o Leonel O craque da 98 Saiu da marcação do Rodrigo Branco Abre para Pipiu O Pipiu É o herói do time Chega É o safadão O Fabinho O Fabinho Toca para a Vitor Hugo Mas quem chega É o Paulo Henrique Vai bater Bola só Bola No final De virada É mais gostoso Paulo Henrique Na 177 De Bico E faz uma virada Milagrosa E bota o time De laranja O líder Para sentar Pela primeira vez 2 a 1 De virada É mais gostoso Veio a primeira Não é Vitor Só faltou o gol Na base da Na base da raça Na base da raça Conseguimos a vitória O gol Na minha opinião Foi mal no lado O goleiro Está falando do primeiro gol Foi Era teu gol Ou era de quem era Era seu ou era de quem era Aquele chute Foi mal no lado O Paulo Henrique O Paulo Henrique Estava ali na boca Na boca do Do gol Infelizmente Pegou um pouco Na mão dele E foi anulado Mas conseguimos E nem precisou Dovar Nem precisou Nem precisou Dovar Exatamente Graças a Deus Conseguimos Tirou o dedo Graças a Deus E aí